Oi, tudo bom com vocês? Finalmente eu estou aqui para fazer a resenha do tão falado, por mim mesma, Climate Control Heat and Humid Gel de Ovidar. Eu adoro esse nome, vamos repetir comigo, Climate Control Heat and Humid Gel de Ovidar. A gente tem que falar rápido para fingir que a gente sabe falar, tá certo? Então vamos lá. O meu é de 500ml, ele é um gel mais ou menos, ele tem uma textura de gel, ele tem uma cor, ele é transparente, é praticamente um gel, mas ele não deixa o cabelo duro, tá? Ele não deixa o cabelo durinho, ele não deixa o cabelo com aspectos de que você passou o gel, porque ele dá brilho, é estranho, sim, é estranho, ele dá até um certo brilho no cabelo. O meu, é como eu falei, de 500ml, eu paguei 189 reais. Ele não é nada barato, eu não acho realmente produto barato. E tem o de, opa, perdão, o de 250ml é 115 reais e o de 75ml é 54 reais. É um produto caro, já falei, né, caro. Eu comprei na Sephora, no site que é www.seforra.com.br e eu quero mostrar para vocês como eu aplico. O que eu faço? Eu primeiro passo, depois que eu lavei o cabelo, eu passo o meu creme para pentear, certo? Passei o creme para pentear no cabelo todo, eu deixo secar um pouquinho, vou deixar, um pouquinho não, deixo secar até que bastante tempo. Ah, depois do cabelo seco, mais ou menos só a raiz molhada, as pontas todas secas, eu vou passar o creme de control. Eu passo ele fazendo fitagem nos fios. Eu começo por baixo, tá? E eu vou fazendo fitagem, vou penteando este cabelo e colocando o produto. Eu não coloco, eu não tenho dó, sabe? Eu realmente não tenho dó, eu coloco com gosto. E vou penteando esse cabelo, fazendo essa fitagem, sem problema nenhum, me leva um tempo. Acho que não é muito tempo, acho que uns 10 minutos você consegue fazer isso, porque você, sabe, ele é legal também passar quando você acabou de acordar. Quando você, por exemplo, no dia anterior você não passou ele, você acabou de acordar, você passa, ele, sabe, molha mais ou menos o cabelo, entendeu? Ele pode dar uma umidificada. Então é interessante se você passou um creme ou outro qualquer no dia anterior e depois quer deixar o cabelo melhor no dia seguinte. Então assim, eu passo, né, como eu falei, vou fazendo fitagem no cabelo inteiro e dependendo do creme que você passar antes, ele pode ficar branco, o seu cabelo. Se você passar, sei lá, depende, isso depende, isso depende de qualquer creme. Você pode passar um e não ficar branco e você pode passar um e ficar branco. Mas assim, fica muito pouco branco. Não é aquele produto que deixa o seu cabelo completamente branco e depois de 10 horas aquilo vai sair. Não, ele sai em minutos, coisa de 10, 15 minutos, seu cabelo já tá normal, já tá pronto pra você ir embora, não tem problema nenhum. Então isso que eu gosto também dele, porque ele não deixa o seu cabelo esbranquiçado por muito tempo. Então ele deixa o seu cabelo com uma finalização perfeita, ele deixa o seu cabelo com cachos muito definidos e eu simplesmente amo este produto. Eu acho muito, muito bom. Aí você me fala, nossa Marisa, mas não tem nenhum contra. Tem. Ele tem um contra que, dependendo do seu cabelo, se você passar muito produto, ele pode deixar o seu cabelo com uns negocinhos brancos. Sabe como se fosse, pega, eu acho que eu já falei até, sabe cola branca, cola terás? Se você coloca numa régua, deixa secar só um pouco e depois você esfrega, fica com uns farelinhos, não é? Aquela mesma coisa. Se você passar muito produto, ele fica daquele jeito, tá? Então assim, você tem que maneirar enquanto você passa, quanto você passa. E assim, eu não acho que você pode fazer muitos day afters com ele. Então você pode, sei lá, ficar uns 3 dias, você passa um e fica mais 2 dias. Aí ok, não dá pra você ficar tipo 4, 5 dias com ele. Outra coisa, você passou ele hoje, você vai dormir. Você dormiu, acordou no dia seguinte, você não vai passar de novo, não vai. O que você faz? Você molha as suas mãos, você umedece as suas mãos apenas, tá? E você vai fazendo só, passando a mão de novo, porque assim, o cabelo vai ficar já com o cachinho feito, tá? Ele não vai desmanchar o cachinho. Mesmo você compactando o seu cabelo na cama, ele não vai desmanchar o cachinho. Nossa, eu digirei. O que você vai fazer? Você vai só apenas, é, uma fitagem assim por cima. Só pra tirar, porque ele vai ficar um pouquinho branco, como eu falei, aquele, um pouquinho assim, sabe? Um pouquinho branquinho, branquinho, sabe? Só passa a mão úmida pra tirar aquilo. E o seu cabelo fica legal de novo pra você sair na rua, certo? Então assim, aí, eu acho esse produto lindo, eu acho esse produto maravilhoso. Eu acho ele um dos melhores produtos pra cabelos crespos. Pra cabelo cachado também, mas eu acho ele o melhor, por exemplo, porque o cabelo é crespo. Então eu acho assim, eu nunca, eu acho não, eu nunca vi um produto pra cabelo, é, que deixasse um cabelo crespo com tanta definição e brilho. Eu nunca vi. Eu não passo óleo depois dele. É, e ele deixa um brilho no cabelo, assim, incrível. E realmente, eu acho, é uma coisa que você para e faz, oi, oi. E aí vocês me perguntam, ele é liberado pra no pool e low pool? Eu aprendi com a Anny Oliveira. Muito obrigada, Anny. Quais são os produtos liberados? É, o que eu posso ou não usar quando eu tenho low pool, que eu tenho que prestar atenção. E ele não possui parafina, não possui petrolato, nem óleo mineral, muito menos silicone. Ah, eu acho que é um produto, eu acho que por ser de ouvidar, ouvidar é uma marca específica pra cabelos cacheados, eu acho que ela mesma, né, pensou, ouvidar é a cabeleireira. É, acho que ela mesma pensou na, nisso, nas clases no low pool. Então ele não tem nada disso, certo? Então é um produto muito bom. Aí pode acabar a resenha, mas não, eu não acabei. O que eu vou falar pra vocês? É, eu sei que muita gente vai falar assim, nossa, ele é bom, mas ele é muito caro. O resultado é bom, mas é muito caro. Então eu falo pra vocês, o quê? O quê? O quê? O quê? Se você não consegue, ou não pode pagar 189 reais, que realmente dói o coração, esse daqui é o queratão. Eu já falei pra vocês, eu falei dele no vídeo de... No vídeo de... No vídeo de cabelos, acho que é. É, cabelos, alguma coisa, um pouco. Cabelo não no mesa, cabelo natural não no mesa. É, o queratã eu comprei no Beleza na Web, eu vou deixar o link aqui embaixo. Ele é 43 reais, vem 230 ml e é realmente, e é igual... É a mesma coisa. Ele é um gel transparente, né? Um produto transparente e dá o mesmo resultado que o da Ovidar. O que eu acho é que ele não dá tanto brilho quanto o Ovidar dá. Quanto o Ovidar dá. Engraçado. Mas ele não dá tanto brilho, mas aí você tá com óleo, sem problema algum. Então, assim, por 43 reais, esse daqui super compensa. Claro que não é de graça. Não é de graça. Mas, gente, eu acho ele simplesmente maravilhoso. Os dois são muito bons, são produtos maravilhosos. Então, se você não consegue comprar o Heat Em Emílio de Gel, você compra, assim, o queratã que você vai ficar feliz. Você será muito feliz. Mas só focando no cabelo mais ou menos seco, tá? E aí o resultado vai ser muito mais rápido. Se você passar no seu cabelo úmido, você vai gastar mais produto. O cabelo vai ficar branco por muito tempo. E você vai ficar muito irritada, tá? Então, passa no cabelo seco, quase seco, que o resultado será sucesso. E, tipo, quando eu passo esse produto... Olha, eu tô me amando. Eu fico me amando. Eu fico me amando. Toda me querendo. Quando eu passo o Heat Em Emílio de Gel. Sabe? Ficam uns cachos que eu nunca vi. Uau! Uns cachos que eu nunca vi, gente. Brasil. Brasil, sei lá. É maravilhoso. Eu amo esse produto. Tipo, amo! Já dei um beijo nele. Já dei um beijo nele um dia. Eu dou de novo. Eu amo esse produto. Sério. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Qualquer dúvida que eu não tenha respondido, vocês me perguntem que eu responderei. E antes do meu batom, vamos perguntar. Eu sei que me perguntam. É o Rosaz, da Candice Berenice, com o Cyber, da MAC. Faço esses dois, tá? E deu isso que tá na minha boca. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigada por assistir. Um beijo. Opa, deixa eu guardar a coisa? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.